10 gramas, palminho só já deu, aqui é calculado só a ponta do dedo, eu só irrigo uma vez só, 70 dias no máximo. Tamo junto pessoal ligado na agronossa aqui ó, com o agricultor Terino, bom dia Terino. Bom dia mano, tudo bem com o senhor? Tranquilo na faz, hoje seu Terino vai dar uma aula para nós como se plantar nabo, é isso seu Terino, tá plantando nabo, plantando um nabinho aqui né. Seu Terino, primeiro, qual o espaçamento que o senhor usa? Eu tô vendo aqui que o senhor não usou nem um descador. Palmo, só um palmo. Palmo mais ou menos, já tá bom. Um palmo, um do outro e vamos ver. Um palminho só já deu já, e o nabo ele não ocupa espaço né. Ah é? É uma planta que não ocupa muito espaço. Seu Terino, posso ver a semente? Com a vontade aí. Aqui ó, uma semente de nabo, já viu semente de nabo, eu nunca tinha visto a primeira vez. Rapaz, pequenininho assim e nasce grande aqui gente. Desse tamanho que nasce hein. Bicho dá um absurdo de grande. É? Seu Terino, eu tô vendo o senhor plantar um por um? É um por um, se plantar dois perde né. Uma covinha ou um nabo? Uma covinha ou um nabo. E outra pergunta, qual a fundura o senhor usa? Ah, aqui é calculado só a ponta do dedo mano. A ponta do dedo? Só a ponta do dedo. Passou disso aqui não é bom não. Ele vai demorar a nascer, um nasce lá, o outro nasce aqui, aí vai ficar todo espareado né. Ah, tá certo. Então ele tem que nascer por igual. Seu Terino, eu vou te falar, aí conta muito a experiência né, porque no olho o senhor faz a linha reta no olho? É pô, já é costume né. Rapaz... Esse aí eu aqui já tinha me perdido já. Hã? Esse aí eu já tinha me perdido. Ah, o nabo não exige muita coisa assim né? Não né? Não, o nabo não. Ele nasceu, você passou inchadinha nele e acabou. É? Não tem gasto, não tem nada. Olha, outra pergunta. É, e rigar? O nabo o senhor riga todo dia, uma vez por semana, uma vez por semana? Eu só irrigo uma vez só. Uma vez só? Uma só. Depois que planta? Depois que planta, no máximo assim no verão duas vezes só. Ó, então o nabo não precisa de muita água não? Não, ele não gosta de muita água não. Tem gente que joga, mas eu não sou acostumado a jogar não. Olha, rega só depois que planta aí. Se tiver muito quente, seco, dá uma regadinha. Se não, larga pra lá. Larga pra lá. Terino, qual o ciclo do nabo, o tempo que demora pra ele ficar? 60, 70 dias no máximo. 70 dias tá colhendo esse nabo aqui? Tá colhendo o nabo. Tá certo. Posso dar uma olhada ali na sua, na etiquetinha da semente? Pode dar, sim, tá ali. Vamos lá. Aqui tá a semente Que o soteirinho tá plantando O fabricante tá aqui, agora a qualidade Não sei o que dizer, mas tá aqui ó Origem do Japão Safra 2019 É uma semente híbrida Tá falando aqui que é híbrida E essa daqui é a marca e a qualidade do nabo que ele tá plantando aqui nesses quatro canteiros Seu Terino, vai plantar nos quatro canteiros? Nos quatro canteiros Nos quatro canteiros Outra pergunta, seu filho, que eu queria te fazer Você aduba? Não O nabo também não aduba? Não, eu não Ah, não Planta, deixa na terra, 65 dias Depois vem colher Já era Tá bom Mas só dá limpa né, seu Terino Só? É, limpa tem que dar, não tem? Porque o mato vem mesmo O bicho vem que vem catando mesmo Não tem acordo não, filho Tá certo Mas... Negócio de adubo não joga não Tá certo Seu Terino, ó a fementinha aqui Não é bom não Ah Jogar adubo racha Racha? Ele é meio que da família do rabanete também, né? É, tudo da família do rabanete Tinho de saia É... Essas coisas de batata É quase tudo uma família só É, quase tudo É verdade É tudo parente É Então se a terra estiver muito forte Ele racha mesmo, né? Ele racha Ele racha Ele racha porque... E outra ali não é muito chegada Como é que se fala? A terra úmida também Tem que ser mais seco, né? É, tem que ser um pouquinho seco É O senhor tem nabo plantado aqui? Tem ali, filho Olha lá Ele verde lá, ó Tudo nabo Tá Eu vou dar uma olhada lá Quanto tempo tem aquele nabo? O senhor sabe dizer? Tem uns... 45 dias Mais ou menos 45 dias? Vamos dar uma olhada no nabo com 45 dias Como tá Mais ou menos isso aí Aqui tá a plantação de nabo do Ceuterine Com 45 dias Mais ou menos Ele não tem certeza Que tem uns 45 dias São um... Dois... Três... Quatro canteiros Igual ele tá plantando lá Aqui, ó O nabo já saindo ali Essa aqui do lado tá melhor ainda Tem um carocinho A batata ali já tá De médio Pra grande, ó Aqui É assim que vai ficar o nabo dele E tem muita procura pra comprar nabo? Pra vender no caso? Tem, tem, tem Tem, né? Só procura bastante É que o nabo... Não é todo mundo ficar plantando também Não, não é É, não é comum aqui na região É porque a das terras tá muito zoada, né meu Bagunçada É E o nabo Ele queira ou não queira É uma mercadoria que é o seguinte Com o tempo Tem que parar de plantar ele Porque senão ele dá doença na terra Dá doença, né? Dá É, ele dá uma judiada Tem que ser variado, né? Varia, né? No meu caso aqui Eu planto um tempo E um tempo e quatro Tá certo E aí também você tem nabo Não se repete a cultura, né? Plantou nabo Tirou, plantou de novo Não dá Não dá certo não Porque ele já dá galho, né? Ah, é? É, ele já é perigoso, cara Ele não vem bonito mais É E por exemplo Se eu tirar o nabo E plantar um repolho, dá certo? Dá, dá certo Dá certo O nabo é bom por causa disso Ele não é uma mercadoria que ele estraga a terra, né? Vamos colocar assim, né? Não Ele estraga a terra Não Não Se você fazer a rotativa na terra Ele... É, que nem o tinguiçai Essa... Esses outros tipos de cultura aí É a chinesa lá Aquela selvinha chinesa É triste pra estragar a terra, hein? Ah, é? É, por isso que ninguém A maioria do pessoal Não tá plantando mais tinguiçai Porque já estragaram a terra, né? Ah, ela ajudou então da terra É, bagunça mesmo, hein? Nada pra valer mesmo Dá uma hematose que eu vou falar pra você, hein? Hum... Então por isso que não é muito comum por aqui, então Não é Pouca gente que tá plantando tinguiçai E outra, né? É uma planta boa de você plantar Que dá dinheiro rápido Mas é... O preço não compensa, entendeu? Não compensa, né? O valor agregado é baixo Não vale a pena É baixo, né? Você arrisca se você atrapalha a sua terra Pranta e... E depois pra você consertar É Você vai gastar o triplo pra você consertar a sua terra E olha lá e não conserta mais Pois é Aí já não vale a pena mesmo Não vale a pena Eu pranto de vez em quando Eu pranto de vez em quando É, se você escala o negócio E o senhor faz aqui 3, 4 canteirinhas Eu creio que não... Não seja problema, né? Não, aí não dá problema Mas gente que trabalha só com aquele tipo de mercadoria no pau O meu aqui é tudo variado O meu aqui é tudo variado Tudo variado, aí eu percebi Tudo variado Se o meu planto berigela, essas coisas, é pimentão Na outra chácara lá de cima Então já é diferente É diferente, pimentão não é comum por aqui Hã? Pimentão não é comum Eu, por exemplo, nunca vi É Quando tiver os meus pimentão lá e as minhas berigelas eu vou te chamar Tá, não, eu vou lá sim Eu até falei pra sua senhora que ia lá pra dar uma olhada Vou fazer coisa bonita É que nego não bota fé porque a terra é preta, né? É, então É o que eu falo, não é comum Pimentão é... É que nem couve-flor O nego fala que couve-flor na terra preta não dá Não dá de jeito nenhum porque não sei o que, porque não sei o que Pois eu plantei lá Plantou couve-flor? Quando ela tiver boa Quando ela tiver boa eu vou te chamar pra você ver Tá bom, aí Já temos... Já vou provar pra você que a terra preta não tem nada a ver não, mano Tem nada a ver O que tem a ver é o lugar onde você planta na terra preta É isso sim que tem Ah, é, né? É Não, e terra preta é terra boa, pô Não, o pessoal fala que não dá É, né? Não, não dá porque... É igual também, seu Teninho, tomate não é comum Tomate também, tomate também dá Tomate também dá Dá a mesma coisa Ai De foar lá eu lembro, rapaz De foar que um cara que produzia tomate na terra preta Depois do... do morango Ele enfia de tomate Olha Você vê que tomate bonito que dá, velho É o que eu falo pra você, vai tudo do lugar onde planta É E também do seu manejo, né? O jeito que você cuda, o jeito que você faz Exatamente É só a terra você conhece Isso de ponta a ponta Sei onde eu planto, sei onde eu não planto Eu sei que se eu plantar, dependendo do tipo de mercadoria eu não vou coer Não Eu não vou arriscar, né? Ah não Aí não Vai pagar pra ver, né? Não perder meu tempo, assim, à toa, não Seu Teninho, o senhor plantando assim de uma em uma Rapaz, usa pouca semente pra encher os quatro canteiros, né? É pouquinha É pouquinha É pouquinha mesmo, bem pouquinho 30 gramas no máximo, não chega nem isso aí É, enche os quatro canteiros de novo Seu Teninho falou assim que no frio é... É ruim É ruim É ruim Se você plantar ele, é ruim, cara E o bicho fica no gelo danado, hein, na terra Ah, é, ele sai gelado, então Puta que pariu Puta O cara fica com a mão dormindo Fica com a mão dormindo, pô Rapaz É, pô, aí o... ele encherra muito Mas é ruim de tirar, hein É, e embaixo da terra é gelado, né? É gelado, rapaz Porque querendo ou não é mais frio mesmo Mas tirou disso aí, é tranquilo É tranquilo, né? É, uma mercadoria que não usa muito veneno, assim Que nem no caso, assim, o pessoal usa veneno pra esses negócios O nabo já não precisa usar isso aí, entendeu? Não precisa, né? Eu, no meu caso mesmo, já não uso muito água tóxica e mais Eu não posso usar, né? É, aqui o pessoal mais assim da cooperativa tá ligando mesmo pro orgânico, né? Tudo orgânico Tudo orgânico Noventa por cento que a gente tá plantando agora é orgânico, né? É orgânico Só não tem o certificado ainda, né? É Aí, ó, isso aí é tudo orgânico, ó Tudo orgânico É, a sua esposa falou Tudo orgânico Certificado é uma burrocracia também, né? Tem... É tudo pra você ganhar dinheiro, meu filho É, vou falar pra você É martelada na cabeça, mano É, é Entendeu? Cara, você tem que ter, assim... Um tempo, assim, pra poder... A burrocracia é embaçada, né? É grande, é grande É grande porque... Você tem que aprender muita coisa, né? É tipo assim... Se você manda um produto orgânico Chega lá e se o produto não é orgânico É, já dá um probleminha pra você, cara É, já dá um problema danado, né? Entendeu? Se um infeliz come uma mercadoria aí E sai da sua roça Eles já vão vir atrás do seu, filho É Queria saber o que você usou naquilo lá Por que deu aquele problema É embaçado, mano É, não é simples assim, né? Não é simples, não Mas eu acho que, pro futuro, assim, o orgânico vai... Vai tomar conta Até pelo consumo O pessoal vai querer saber de onde veio Pra falar a verdade pra você Eu acho meio difícil, ó, mano É? Eu acho meio difícil, cara Olha... Porque... Exige muita coisa, né, meu? Coisa que... Tipo de matéria-prima Que não tem nada a ver com o assunto Os cara não quer que a gente jogue, entendeu? É Mas... Você tem que ter um... Um tipo de... De adubo Pra aguentar o calor, filho É, né? Pra aguentar o calor Porque não é a água que aguenta calor, não Não adianta você jogar água Não adianta Não adianta Porque a água... A terra esquenta Esquenta, vira um bonevé e a planta começa a queimar Aí pronto Aí você não pode jogar nada pra ela manter, entendeu? Esses adubinhos, cê é vergonha que cê compra A foliar não vale um conto Uhum Entendeu? Eu já faço diferente Eu já largo essa porra pra lá, mano Você entendeu, mano? Seja o que Deus quiser, mano Tá certo Né? Não é fácil não, mano Ele pensa que é fácil Eu vou fazer um orgânico, um orgânico Não é brincadeira não Não, não é E é tudo É que nem o senhor falou, né? Tem um estudo, tem um... Tem, é uma burocracia que eu vou falar pra você, mano Tem uma burocracia, mano Se eu fosse vender orgânico hoje assim Com análise da terra que já tá feita a minha terra A terra já tá boa mesmo Entendeu? Que a minha terra não tá faltando nada, mano A terra tá boa De tudo quanto é espécie aqui já tá boa Só tá faltando magnésio só Mas já tô providenciando também Certo Adubo eu já não uso mais Adubo químico assim É muito raro É raríssimo Né? Então... Veneno mesmo eu já não uso É Por aqui, seu Terino Tem alguma horta que tenha um certificado de orgânico? Só seu Ivo, se eu não me engano Seu Ivo? Só seu Ivo E isso é que o pessoal fala, né? Ele é orgânico já tem muitos anos Pelo que eu vi eles falando Parece que o seu Ivo tem E aonde fica essa roça dele por aqui? Fica ali pro lado dos Baianos Lá em cima Perto da... Daquelas cooperativas ali Lá todo mundo conhece ele, seu Ivo Seu Ivo É um negócio bom de você fazer uma matéria É, qualquer dia eu vou ver se conseguir lá mesmo É o único por... Da região aqui eu acho que é o único Olha E tem horta por aqui Tem horta Mas ninguém... Ninguém se habilita a implantar isso aí Por causa disso, demora demais, né? É É burrocrático Demora demais Demora demais Se o cara falar pra você Você não pode... Você não pode jogar um folhear De uma espécie que tem que estar no laboratório Os cara falam que tem que... Tem que ter tudo certificado Se põe ou não coloca, entendeu? Aham Então pronto eu sou... Aidade! Aham 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 Ahu Aham Então um GASTOU QUANTOS DESSE PARA? DOIS DOIS NÃO VAI DAR 2 NÃO VAI DAR 3 NÃO NEM ESTA NO ÚLTIMO CANTEIRO HORA DE TRAMPO UMA HORA DE TRABALHO 1, 2, 3, 4 canteiros de nabos plantados, semeados Agora vou acompanhar durante uns dias Vim aqui para ver como ele está nascendo Rapidinho né? Esta feira ele já está nascendo Obrigado por ter me recebido aqui na sua outra Um abraço para o senhor Valeu